Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a uma sessão mágica do LACNIC Webinar. Eu sou Sandra Freges e sou parte da equipe de capacitação do LACNIC. Nesta oportunidade, dou as boas-vindas a todos e agradeço por participarem deste workshop preparatório para IPV6 para o evento do LACNIC 42, LACNOC 2024, que será realizado em Assunção do Paraguai. Hoje de manhã, estará conosco aqui Alejandro Acosta, coordenador de Imagem do LACNIC, com o pessoal do LACNIC-BR, que vão estar aqui apresentando. Mas antes de passar a palavra, gostaria de comentar a dinâmica do webinar. O webinar será feito em espanhol e português. Vocês podem usar os canais de interpretação da sua preferência. e vão encontrá-lo na parte de baixo da tela do Zoom, no globo terrestre, e vai durar mais ou menos uma hora. Vamos reservar para o final, dez minutos ao final deste webinar, para tirar as dúvidas que vocês tiverem, responder as consultas e perguntas que vocês tiverem. Podem colocá-las no painel de Q&A, também está na barra de ferramentas da plataforma Zoom. Finalmente, comentar que este webinar está sendo gravado, e vamos compartilhar a gravação posteriormente com vocês. Também será publicada na página do evento LACNIC 42, LACNOC 2024. Sem mais, agradeço a atenção de vocês e passo a palavra ao Alejandro Acosta. Olá, Alejandro. Olá, Sandra. Como estão todos? Como está a Sandra? Muito obrigada, Sandra, pela apresentação. Eu sou o Alejandro Acosta, trabalho para o LACNIC na área de inovação e desenvolvimento. Estou muito contente de ter todos convidados do NIC-BR aqui conosco. Como todos vocês sabem, eles têm uma vasta experiência no mundo IPv6. Em poucas palavras, gostaria de indicar por que estamos fazendo este webinar. É a segunda vez que já fazemos um webinar preparatório para o curso IPv6 que damos durante os nossos eventos. Neste caso, durante o evento 42, que será realizado em Assunção do Paraguai. Faz alguns anos que já fizemos o curso de IPv6 only, ou seja, somente o IPv6. Esse curso está sendo dado pelo LACNIC já durante 37 eventos. E como deve ser, nós vimos evoluindo, começando com workshops bem básicos, o mundo IPv6, depois passamos ao IPv6 avançado. Houve também cursos de IPv6 avançado e básico no mesmo evento. E a tendência agora, ultimamente, tem sido para chegar mais perto do mundo do IPv6 only. Fico contente de indicar que houve um grande auge e entendemos que o mundo está indo nessa direção. O objetivo do IPv6 only é atacar o esgotamento do IPv4, poder fazer com que os provedores de serviços possam oferecer serviços, serviços de internet, em uma rede IPv6, somente IPv6, e provavelmente vão precisar de muito poucos endereços IPv4. Temos cursos também que estão sendo realizados no Paraguai, no mundo de IPv6 only. Indiscutivelmente, damos o CIDC, que é o NAD64, e nós introduzimos há pouco também, não necessariamente IPv6 only, mas, sem dúvida, algo que não podemos deixar de dar, aqui também é a parte do DHCP v6, com prefix delegation. É uma parte que achamos que tinha algumas falhas, então nós tentamos abordar essas falhas, incluindo esse tópico tão importante dentro dos nossos cursos. Os workshops são feitos com ferramentas open source, no caso do mundo Linux e NAT64, com o JUL, também, que é um software com origem no México, apoiado por LACNIC há muitos anos. Vamos passar, então, agora a descrever e apresentar os nossos convidados. Teremos como palestrantes, Eduardo Rassal, o senhor Lucas Jorge, Eduardo Rassal é coordenador da área de formação de sistemas autônomos do NIC-BR, de CEPTRO. O currículo é indiscutivelmente longo, mas vou mencionar algumas partes que são realmente fabulosas. Ele tem a criação e a gestão do podcast chamado Camada 8, é fabuloso, coordena o projeto de IPv6 dentro de IPv6-BR, faz implementar ações de B-Cops, Best Practices, e também na parte de formação tem um trabalho destacado em termos de infraestrutura de redes em diferentes locais do Brasil, tutoriais sobre infraestruturas no Brasil, justamente para promover a tutoria de redes e muito mais. E quanto ao Lucas Jorge, ele está formado em engenharia elétrica, atua há mais de 10 anos em TI, com foco em redes e computadores, fazendo planejamento de redes, migração de ambientes, configuração de equipes e suporte técnico. Trabalha hoje como analista do CEPTRO, também do NIC-BR, na parte de capacitação, ministrando conhecimento sobre diferentes áreas. Eduardo e Jorge, vou passar a palavra a vocês, primeiro para o Eduardo Baraçal, e agradeço muito por terem aceito o convite para estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Alejandro, muito obrigado, Sandra. Eu vou apresentar em português, então, se alguém quiser entender na sua língua nativa, que não é português, como o pessoal já explicou, para colocar na tradução, simultânea. Bom, queria começar agradecendo o LACNIC por toda essa oportunidade, dessa parceria de longos anos, que a gente tem feito tutoriais em conjunto, transmitindo conhecimento para a comunidade técnica da América Latina. Então, é uma honra estar aqui participando desse webinário, é uma honra poder dar o tutorial lá no evento de vocês, lá, no caso, agora, no Paraguai, lá em Assunção. E, como o Alejandro já explicou, a gente vai fazer esse webinário como uma coisa introdutória para o tutorial que a gente vai dar lá em Assunção. Lá, a gente vai explicar como fazer as coisas com mão na massa. Então, vocês vão poder utilizar os nossos laboratórios, vão poder digitar os comandos e aprender a fazer todas essas configurações que ele comentou, tanto das técnicas de transição, quanto também do DHCPv6PD, que é a delegação de prefixo, o prefix delegation, que, como foi dito, é uma falha de muitos provedores em não conhecer essa tecnologia. Bom, não quero me alongar muito, vou começar já a compartilhar aqui a minha tela. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre entendendo as redes IPv6 only. Novamente, meu nome é Eduardo Barazal Morales e, junto com o Lucas Jorge da Silva, da minha equipe, a gente vai falar um pouquinho sobre essas redes IPv6 only e como que a gente pode alcançar essas redes. Então, entendendo um pouquinho da história, o IPv4 surgiu lá em 1983, durante muito tempo o pessoal utilizou o IPv4, e aí viu-se que tinha um problema na questão de limitação de endereços IPs disponíveis para ser utilizados em todos os dispositivos a níveis mundiais, endereços públicos, né? E aí o quê? Criou-se o IPv6, que surgiu lá em 1994, como projeto, o pessoal começou a implementar a partir de 98. Só que perceba que essa implementação, essa implantação, foi quase 0%. Então, a gente tem aqui, de 98 até 2011, a gente continuou utilizando o IPv4, mas o IPv6 foi quase deixado de lado, a sua utilização foi muito baixa. E aí começaram instituições a níveis mundiais a querer fazer promoção do IPv6. Para o quê? Para a gente tentar fazer essa migração de protocolos para melhorar as redes para todo mundo. Então, teve aí o Dia Mundial do IPv6, o lançamento mundial do IPv6, para a gente começar a incentivar a adoção do IPv6. E aí, o que aconteceu? O IPv4 continuou se esgotando a nível regional, as regiões começaram a acabar com seus endereços IPv4. E a utilização do IPv6 ainda não é 100%. Ela está um pouco mais de 45% a nível mundial. E aqui, falando do Brasil, a gente já passou dos 50%. E eu vou falar dos outros países aqui da América Latina também. Vocês vão ter uma noção de como está a adoção. Mas perceba que a gente está crescendo num ritmo até que lento, pois de 2011 a 2024 passaram-se vários anos e o pessoal o quê? Ainda teve dificuldade na questão de implantar o IPv6. Então, a gente está num cenário que a gente precisa dar uma sobrevida para o IPv4 e pensar na adoção do IPv6. E aí, depois, eu vou fazer até uma discussão de onde a gente quer chegar. Porque a gente tem um crescimento ainda lento no IPv6 e todo mundo ainda usa o IPv4. Mas só para a gente entender a nossa situação atual. Isso aqui é um gráfico do Google. Vocês podem ver que lá em 2011, como a gente tinha falado, estava quase zero. Foi passando-se os anos e o IPv6 começou a ser utilizado. Foi acabando-se o IPv4 a nível regional e aqui parecia, olha, quase uma projeção exponencial da implantação do IPv6. Mas essa projeção que era exponencial, ela começou o quê? A ganhar uma tendência muito mais linear e aí, o que vocês podem enxergar? É que seguindo nessa tendência linear, o mundo deve chegar a 50% lá para 2025, lá no final de 2025. De uma maneira estável, porque aqui a gente tem picos. Deve chegar lá em 50% no começo de 2025, mas quando a gente vê ali que está mais um estável, deve estar lá mais para o final de 2025. e 50% é importante da gente falar porque ele é um marco, pois ele deixa de ser o menos utilizado e ele passa a ser o mais utilizado na internet, ou seja, ele passa a utilização do IPv4. Então, ele é um marco a nível mundial que a gente deve alcançar no próximo ano. Mas perceba por que eu falo que é um crescimento em ritmo lento, é uma projeção linear que a gente tem aí ao longo de vários anos. Então, não é uma projeção exponencial, a gente queria estar o quê? Um pouco mais acelerado para a gente poder utilizar o IPv6, indistintamente, a gente já pensar em desativar o IPv4. Então, estamos em um crescimento devagar. Mas vamos ver como está a situação aqui na nossa América Latina. O mundo, aí no recorte que eu fiz ontem, está com 46,71%. E perceba que daqui na nossa região, só dois países passaram essa faixa dos 50%, que é o Uruguai e o Brasil. Ou seja, nesses dois países a gente pode se dizer que o IPv6 é mais utilizado do que o IPv4. Então, já é uma coisa muito importante, porque ele é o protocolo de internet para esses dois países. Agora, como está a situação dos outros? A gente pode ver aqui o México, a Guatemala, está melhor que a média. ou seja, estão puxando a média mundial para cima. Mas, a gente pode ver outros países que estão puxando a média para baixo. Então, Nicarágua, Peru, Paraguai, Trindade, Tobago, Equador, Suriname, Bolívia, Guiânia, Colômbia, Chile, El Salvador, República Dominicana, Honduras, Costa Rica, Panamá, Haiti, Belize, Venezuela e Cuba estão bem abaixo da média. Alguns muito abaixo da média, como a gente vê aqui. E o que a gente pretende ali com esse webinário e com o tutorial? Tentar ajudar a todo mundo chegar nesse patamar mais alto para a gente aí, todo mundo, estar no mesmo par e a gente evoluir em conjunto, até, por exemplo, não pensando num futuro IPv6 only. Então, preste atenção que alguns países estão melhor que a média, mas a gente tem vários países que ainda precisam fazer o dever de casa se a gente pensar num futuro somente IPv6. Mas ali a gente tem que pensar qual será o futuro, porque a gente está dizendo aqui que o futuro só com o IPv6 seria o melhor, mas a gente pode ter outros futuros também. E aí depende muito do mercado e de todo mundo atuar. Lembrando que a internet atua em forma de colaboração, todo mundo precisa se mexer, todo mundo precisa trabalhar em conjunto. E aí a gente pode pensar em cenários como o futuro só IPv6, então o IPv6 vai continuar crescendo até a gente chegar a 100%, e aí em um determinado momento a gente vai parar de usar o IPv4, ele vai começar a ir desativando nas nossas aplicações até zerar. A gente vai ter cenários, por exemplo, também, que o IPv6 está crescendo, como a gente viu aí perto dos 50%, e pode ser que muita gente aposte só no IPv4, e aí vai o que? Desativar o IPv6 e a gente vai ficar com o mundo só IPv4. E também podemos pensar que a gente pode ficar num futuro com os dois durante muito tempo, o IPv6 estabiliza em um determinado momento, dando um chute por exemplo, 65%, e o IPv4, devido a sua limitação, não vai dar para dar todas as máquinas, ainda continua com uma alta utilização 90% de todas as máquinas. só que quais desses futuros são bons para a gente? Daí a gente vai discutir cada um deles. Se a gente pensar em apostar nos dois para sempre, vamos utilizar em todas as máquinas IPv6, IPv4, vamos tentar dar sobrevida para todo mundo. Precisa entender que todos os dispositivos vão precisar operar com os dois protocolos, e isso vai dizer que os roteadores precisam rotear os dois protocolos, os provedores precisam operar com os dois, ou seja, administradores de redes precisam saber manejar com os dois, são duas gestões que a gente vai ter que fazer das nossas redes, servidores DNS precisam resolver os nomes para os dois protocolos, os programadores precisam programar para os dois protocolos, logo, o que a gente vai ter é que os dispositivos vão encarecer, a gente vai ter que usar mais memória nos dispositivos, porque tem que estar atuando com as duas tabelas de roteamento, a gente vai ter ali pagando os programadores para desenvolver dois códigos para a gente poder ter o IPv4 e o IPv6 rodando em diversas máquinas, isso tudo vai encarecer o nosso produto que aí é em questão da internet, os dispositivos, os provedores de internet, porque vão ter ali o dobro do trabalho durante o resto, porque a gente está postando aqui no futuro para os dois, então logo vai ficar caro para todo mundo, caso a gente só trabalhasse com um, a gente não precisaria do tanto de memória para trabalhar com os dois, poderia focar só num protocolo, logo assim, não ficaria tão caro, programação também não ficaria tão caro, porque a gente ia desenvolver só para um, os administradores de rede iam fazer gestão só de uma, de um protocolo, né, então apostar nos dois, né, para sempre, não é um futuro bom, por quê? Porque a conta chega e vai chegar para todo mundo. Apostar no IPv4 para sempre, né, tem que entender que a gente não tem mais endereços IPv4, o que o pessoal faz hoje em dia, né, tenta ali dar uma sobrevida ao IPv4 com uma técnica aí de transição ou com uma técnica, por exemplo, com NAT, né, de tradução, então faz ali um duplo NAT, um triplo NAT, um quadruplo NAT, ou seja, a gente está pegando máquinas que vão fazer traduções no meio do caminho, só que esses equipamentos que fazem tradução tem um custo e você vai ter que comprar esses equipamentos. Depois disso, você vai ter essa máquina tradutora, ela vai ter que guardar o registro, ó, desse endereço virou esse endereço público, ou desse endereço privado virou esse endereço privado. Então, a gente precisa sempre ter no NAT uma tabelinha, né, de correspondência para a gente saber para onde vai entregar o pacotinho. Essa tabelinha precisa ser armazenada, até, por exemplo, quando a gente pensa ali numa coisa criminal, né, então, você quer identificar quem é o atacante, você precisa depois olhar para essa tabelinha e identificar quem que fez o ataque naquele determinado momento. Então, essa armazenagem, ela precisa ser feita aí durante um período, e aí você vai precisar de uma máquina para armazenar essas informações, essas tabelinhas, que são os logs. E vai ter que ser uma máquina que aguente um monte de logs, porque você vai ter vários dispositivos fazendo tradução, ele tem que armazenar durante um tempo, então tem um custo dessas máquinas. Depois disso, a gente tem ali a questão das transferências, o pessoal fala muito dos brokers, né, esses brokers tem um custo para fazer transferência de um IPv4 de uma rede para outra rede. Logo, mais custo. E lembrar que quem entrar hoje na fila do LACNIC pedindo um bloco IPv4, espera-se que vai conseguir só daqui 10 anos, em 2034. Ou seja, você tem uma espera longa, você às vezes precisa tomar uma decisão de imediato, e essa decisão de imediato numa vida ali para o IPv4 tem custo. E no futuro, se a gente ficar apostando só no IPv4, vai ter mais custo. E aí fica a pergunta, você tem como sustentar a sua operação? Você consegue manter ela em pé pensando em todos esses custos no futuro? Então, novamente, vai ficar caro para todo mundo. E a gente tem ali a ideia de apostar no IPv6 para sempre, que são aquelas redes que a gente quer ficar somente IPv6. Lembrar que o IPv6, ele foi criado para substituir o IPv4. Então, a gente pretendia um dia, quando criou o seu IPv6, desativar todo o IPv4 e ficar só com um protocolo. E lembrar que o IPv6, ele foi feito depois do IPv4, se corrigiu um monte de outros problemas que tinha no IPv4. Também, foi feito melhorias na questão do IPv6. Então, a gente vai usufruir dessas coisas novas. É claro que também é um mundo novo para ser desbravado o IPv6. Então, para muita gente que tem dificuldade, é muita coisa nova que vai demandar estudo e aplicação desse algo novo. Mas se a gente pensar no futuro, talvez a gente tenha um custo menor. Pensando ali dessas máquinas, dessas tradutoras no meio do caminho que não vão ser necessárias, da questão dos logs, da gente não ter que pagar o programador para fazer programação tanto para o IPv4 quanto para o IPv6. Então, estamos economizando. e aqui a gente vai ter uma enormidade de endereços IPv6 para a gente trabalhar que vai permitir até uma comunicação fim a fim. Só que, para a gente trabalhar com o IPv6 onde a gente tem que pensar. Estamos dispostos a mudar nossa forma de operar a rede, então tem muita gente que ainda está lutando no IPv4 e reluta de colocar o IPv6. E aí você tem que pensar no futuro. E aí eu mostrei todos esses cenários justamente para vocês criarem ali um senso crítico de entender qual que é o futuro que você quer para o seu negócio, para a sua empresa ou para a internet como um todo. Se é bom para todo mundo e bom para você. Bom, discutido isso, a gente acredita que o IPv6 vai ser a melhor solução se a gente apostar, mostrando todos esses cenários. Então vamos apostar nessa rede IPv6 only. E aí para a gente apostar nessa rede IPv6 only a gente precisa entender que como que a gente chega no futuro de uma internet só IPv6 sem IPv4. A gente tem passos a dar. E aí a gente está dando ali três passos. O primeiro passo é começar operando em pilha dupla. Então assim, vamos trabalhar com IPv6 nativos nos nossos equipamentos e se a gente tiver IPv4 no nativo também coloca IPv4 nativo. Se não, vamos tentar ali dar uma sobrevida para o IPv4. Não dá para a gente desativar IPv4 hoje porque vocês viram, a gente está na metade da utilização do IPv6. Então tem muita coisa IPv4 ainda. Não dá para a gente pensar em desativar IPv4 agora nas nossas redes porque os nossos clientes, os nossos funcionários não vão conseguir acessar um monte de conteúdo que está na internet. Então é inviável. Então a gente não pode desativar o IPv4. Então tem que dar essa sobrevida para o IPv4. E aí a gente vai falar do IPv4 compartilhado ou nativo. E esse primeiro passo, pessoal, é que é importante para muitas das redes aqui na América Latina. Vocês viram, tem muita gente que está abaixo da média. E o que a gente acredita é que quem está abaixo da média está o quê? Nesse primeiro passo. Ainda nem ativou o IPv6 e está só com o IPv4. Então a gente precisa começar o quê? A trabalhar com o IPv6 e aí que a gente vai explicar um pouquinho do básico do IPv6 até para explicar um pouco do DHCPv6 PD, que é a delegação de prefixo. Como que você entrega o prefixo para a máquina. E aí, como esse prefixo vai virar os endereços para as máquinas e vai permitir dar essa conectividade. Então a gente viu ali que muitos países da América Latina devem ter muitas empresas que ainda estão nesse primeiro passo que a gente precisa dar, que é a questão do IPv6 nativo. No momento que a gente já passou desse primeiro passo e está toda a nossa máscara com o IPv4, o IPv6, a gente já pode pensar em economizar o IPv4. Por quê? Porque a gente tem pouco. E aí a gente entra no segundo passo que a gente já vê aquelas redes que estão acima da média da adoção do IPv6 a nível mundial. A gente vê aqueles que já passaram dos 50%. E aí a gente pode já pensar em economizar esses endereços de IPv4 para algumas máquinas tradutoras, algumas máquinas que a gente vai trabalhar em técnicas de transição. Então a gente vai tentar trabalhar o IPv6 na nossa rede e deixar os endereços de IPv4 numa máquina que vai servir de auxílio. então dentro da rede fica tudo IPv6 se a nossa rede alguma máquina precisa acessar alguma coisa na internet que está só em IPv4 vai passar para essa máquina de técnica de transição aonde estão os nossos IPv4. Então a gente vai começar a jogar ela só para essa máquina que vai dar esse auxílio que são essas aí do NAT64 do 464 XLAT do SIT SIT DC ou utilizar um proxy reverso. Então a gente começa a economizar porque não tem mesmo e aí a gente fica só com a rede IPv6 até que o dia a gente passa para o terceiro passo e aí que está sacada. Se a gente começou já a tirar os IPv4 da nossa rede e colocar nessa máquina que vai ser a nossa máquina auxiliar que vai fazer as técnicas de transição quando a gente passar para o terceiro passo o impacto é o que? Só desativar essa máquina pois a nossa rede já está toda em IPv6 então a gente começa a tirar desativar o IPv4 das nossas máquinas do nosso core dos nossos clientes e começa a deixar só nessa máquina auxiliar até que nesse terceiro passo a gente só desativa ela e aí ficamos só com o IPv6 por isso que a gente tem esses três passos e o que a gente pode ver é que muitas das nossas redes na América Latina estão no primeiro passo e algumas já estão no segundo passo então o primeiro passo a gente vai explicar o básico que é o que a gente está aqui no webinário falando aí inclusive do prefix delegation da delegação de prefixo para todas as máquinas estarem com os dois para depois a gente entrar no segundo passo que aí a gente vai entrar lá no tutorial então aqui a gente vai dar uma lapidada no conhecimento do IPv6 nativo vamos falar do prefix delegation da delegação de prefixo mas o laboratório que a gente vai aprender com mão na massa vai estar no tutorial lá em Assunção e esse segundo passo que vai estar com toda a nossa teoria a gente vai colocar também práticas vai estar lá em Assunção tá então seguindo adiante né vamos para o nosso primeiro passo que é o que a gente quer focar aqui no webinário para dar um introdutório para vocês para a gente falar de coisas mais avançadas lá no lá em Assunção no tutorial lá de 6 horas então IPv6 nativo o que a gente precisa ter noção que tudo que funciona em IPv4 precisa funcionar em IPv6 na nossa rede então assim a gente precisa atualizar os nossos softwares ah tem equipamento antigo que não tem IPv6 precisamos já trocar os equipamentos e ativando os poucos fazendo ali um bom plano de endereçamento e aí a gente vai ativando IPv6 mas sem mexer no IPv4 tá e aí a gente vai estar trabalhando com os dois dentro da nossa rede então IPv4 a gente fica lá nativo se a gente tiver endereço IPv4 público para todo mundo se não tiver compartilhado e aí por exemplo uma das técnicas muito comum utilizando é a questão de utilizar um cgenat que a gente usa ali o endereço 164 barra 10 tá o 100 ponto 64 ponto zero ponto zero barra 10 tá então entendendo como que é o cenário aqui de uma rede de por exemplo um provedor ele vai ter ali os clientes dele né aqui é um por exemplo uma representação de uma casa que vai ter ali um roteadorzinho um CPE e aqui ele vai estar os dispositivos dentro da casa dele ele vai entregar o endereço IPv6 para o roteador domiciliar vai ter IPv6 dentro da rede domiciliar e se ele quiser usar o IPv6 para navegar vai passar por toda a nossa rede que está em IPv6 e vai chegar na internet IPv6 mas o problema está o que? a questão do IPv4 né a gente já não tem endereços IPv4 para entregar para as casas então mesmo acontecendo um NAT dentro da casa a gente tem que entregar aqui um endereço privado desculpa pessoal o endereço privado para o roteador domiciliar então a gente acontece agora um NAT na casa do cliente de um IPv4 privado para um outro IPv4 privado só que eles precisam ser diferentes por isso que foi criado uma faixa só para provedores utilizarem aqui para um NAT de grande porte então recomenda-se aqui ó que está o 10 utilizar a faixa do 164 e aí você vai colocar o CGNAT lá na borda da nossa rede que conversa com a internet IPv4 então aqui a gente vai ter uma tradução de IPv4 privado para IPv4 privado até chegar na borda da nossa rede que vai IPv4 privado para IPv4 público então os nossos endereços públicos vão para esse CGNAT e aí se ele quiser conversar na internet vai fazer essa tradução na casa do cliente e depois a tradução a nível de provedor por isso que a gente fala que é uma dupla tradução então a gente tem que começar a ter essa sobrevida para o IPv4 e trabalhar com IPv6 nativo IPv6 para todo mundo e perceba que nesse operacional não tem problema atuar com os dois protocolos até as máquinas quando recebem IPv6 e IPv4 elas sabem lidar com essa situação por quê? porque elas utilizam por exemplo uma técnica chamada happy eyeballs que trabalha ali com IPv4 e IPv6 e tudo começa na nossa resolução de nomes ela vai tentar procurar o que? o site lá no sistema de DNS um registro quad A que é o IPv6 e o registro A que é o IPv4 então ele vai perguntar esse site final.com.br tem IPv6 ou seja o quad A que são esses 4A ou tem IPv4 que é esse registro A e aí ele vai receber ali se tiver os dois e ele vai tomar o que? uma decisão qual a decisão que ele geralmente toma as máquinas quando recebe que olha a máquina de destino tem os dois protocolos o IPv4 e IPv6 ele tenta fazer conexões quase simultâneas ele dá uma leve preferência para o IPv6 ou seja ele abre a conexão com o IPv6 e abre logo em seguida a conexão com o IPv4 né qual que é a ideia? que a conexão que fechar mais rápida fica então ele dá uma leve vantagem para o IPv6 pensando que o futuro vai ser só IPv6 mas ele tem que ter IPv4 porque se o caminho do IPv6 tiver com problema né pode fechar a conexão com o IPv4 e vice-versa né se o caminho com o IPv4 tiver problemas ele fecha ali com o IPv6 ele fica com a conexão mais rápida só que lembra que o IPv4 tem duas traduções que atrasam a comunicação IPv6 não tem essas máquinas tradutoras então ele tende a ser mais rápido então perceba que você colocar o IPv4 para trabalhar em conjunto não gera impacto tá e é isso que a gente quer desmistificar e aí a gente quer falar um pouquinho ali de alguns né conceitos básicos de IPv6 para a gente falar de SLAC DHCP né para a gente entrar no final que é a delegação de prefixo como que a gente entrega o endereço IPv6 dentro da casa do cliente e aí eu gostaria de chamar o meu colega Lucas para falar um pouquinho sobre esse assunto Lucas você consegue assumir daqui? Oi Eduardo eu vou tentar compartilhar aqui creio que está compartilhando né sim tá perfeito bom dia pessoal tudo bem eu me chamo Lucas trabalho aqui com o Eduardo no septro.br né aqui na parte de pesquisa a parte de cursos do NIC BR e quero agradecer primeiramente aí a toda a equipe do LACNIC que convidou a gente mais uma vez para participar aqui do webinar e difundir um pouquinho aí da cultura do IPv6 a gente vai estar junto lá em Assunção também falando sobre IPv6 mais focada ali nas técnicas de transição para auxiliar vocês aí operadores de rede a começar ali a utilização do IPv6 e eu gostaria de começar aqui do começo né primeiro para a gente conseguir implementar o IPv6 a gente tem que entender o IPv6 né o que que ele é qual que é as diferenças dele do IPv4 e como que ele funciona então né o IPv6 como o Eduardo bem colocou ele veio aí para substituir o IPv4 uma vez que a gente não tem mais endereços disponíveis de IPv4 a nível mundial né e quando ele foi criado a ideia era trazer realmente todos aqueles problemas que o IPv4 ele tinha ou features ali que faltavam no IPv4 e colocar o IPv6 de cara a gente já vê aqui a diferença né do endereço IPv6 para o endereço IPv4 né a forma de você exibir ele é diferente ele usa aqui caracteres hexadecimais ele tem um espaço ali de endereço muito maior então a gente sabe que uma rede IPv6 ela tem ali uma infinidade de endereços né então já veio para realmente resolver aquele problema da falta do esgotamento de endereços IPv4 só que não só o rosto aqui né do IPv4 e do IPv6 que mudaram o que que mudou também a estrutura do protocolo então as vezes pelo nome né ali A IP tudo IP IPv4 IPv6 é a mesma coisa mas não são né aqui a gente tem na esquerda o cabeçalho do IPv4 e aqui na direita da tela a gente tem o cabeçalho do IPv6 então percebam que uma boa parte aqui do das informações que tinham no cabeçalho do IPv4 de fato que são essas informações em vermelho elas foram removidas não porque essas essas informações aqui elas não eram importantes mas porque muitas delas foram retrabalhadas e foram colocadas em outros locais aqui do cabeçalho ou elas não tinham mais necessidade por conta do funcionamento do IPv6 e isso daqui é importante saber né a diferença entre os dois cabeçalhos porque aí a gente consegue entender o seguinte eles não são protocolos compatíveis o IPv4 é um protocolo o IPv6 é um outro protocolo por isso que você precisa num ambiente onde você tem pilha dupla ali trabalhar com os dois né porque eles não vão se comunicar entre eles num ambiente ali você vai ter que rodar o IPv4 pra você funcionar ali os equipamentos só IPv4 e IPv6 né caso você queira fazer aí a atualização da sua rede então equipamentos muito antigos que não tem suporte ao IPv4 se eles não sofrerem essa atualização eles vão continuar não suportando ali o IPv6 então isso daqui é muito importante a gente entender né às vezes você compra ali um equipamento você adquire ali um novo parque de máquinas na sua rede e eles não são compatíveis com o IPv6 pode ser que com uma atualização eles sejam compatíveis com o IPv6 mas muitas vezes não são a forma que eles foram construídos eles não permitem esse tipo de atualização então é importantíssimo vocês terem isso bem em mente no IPv4 é um protocolo e o IPv6 é outro protocolo embora o nome seja parecido eles não são compatíveis entre si e uma coisa que o IPv6 ele facilitou muito foi na parte de configuração de endereços então no IPv4 você tinha basicamente hoje como que a gente configura o endereço de IPv4 ou você faz isso manual ou você usa o DHCP você usa um servidor de DHCP no IPv6 a linha ela segue mais ou menos essa mas ele tem outras features que facilitam então se você quiser ainda fazer configuração manual do seu endereço de IPv6 você pode mas qual que é o problema bem você vai ter que fazer isso na mão então é uma coisa manual então você vai ter que ir máquina por máquina ou às vezes usar algum tipo de script ali para configurar os endereços IPs no equipamento e é pouco escalável porque a cada nova máquina que você coloca na sua rede imagina no roteador por exemplo que tem ali diversas rotas tem diversas interfaces você tem que fazer isso na mão então é um processo moroso um processo demorado e pouco escalável e o que eu consigo fazer então no IPv6 você pode continuar utilizando um serviço de DHCP que agora tem o DHCP V6 e tem também aqui o V6PD que a gente vai falar um pouquinho mais para frente da nossa apresentação mas o IPv6 ele tem uma técnica nova chamada Slack que é uma sigla aqui no inglês de Stateless Address Auto Configuration que você consegue fazer com que o próprio equipamento configure endereço de IP válido para ele necessitando apenas de um roteador que tenha as informações do prefixo que você quer que seja utilizado na sua rede e quando a gente fala aqui dos tipos de configuração o Slack como o próprio nome dele diz é Stateless então você não guarda estado ali das máquinas o que é rápido porque você manda o prefixo ele automaticamente já gera o endereço porém você não tem registro disso então no ambiente Slack quando você envia o endereço IP na verdade você envia o prefixo para o equipamento o equipamento ele gera o IP para ele você não tem registro disso já no DHCP ele tem dois modos o Stateless e o Stateful no Stateful ele funciona igualzinho no IPv4 ele vai pegar um IP disponível na rede vai mandar para esse dispositivo e vai deixar registrado ali a informação de qual máquina tem qual IP e aí você consegue fazer uma locação ali mais controlada dos seus endereços IPs agora vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo aqui no Slack como eu já falei ele é o modo de auto-configuração de endereço Stateless ou seja ele não tem estado você permite junto com o Slack que o próprio equipamento gere as informações de endereçamento IP que ele vai usar e você não precisa configurar basicamente nada ali dentro do equipamento cliente antigamente como que o cliente ele gerava ali o IP dele ele pegava o MAC Address que é o endereço físico da interface fazia um algoritmo ali junto com o MAC Address e gerava o endereço de IPv6 para aquela máquina isso daí é interessante porque você sempre vai gerar um endereço IP único uma vez que o MAC Address é um endereço único é um endereço físico único só que é uma falha de segurança por quê? você pegar o endereço IP que foi gerado com o MAC Address e fazer o algoritmo reverso ali você conseguiria verificar qual é o endereço de MAC daquele cliente só pelo endereço IP então a questão de privacidade não é muito interessante esse tipo de técnica por conta disso sofreu ali algumas alterações e hoje o que é recomendável é que você use uma técnica ali de escolha de algoritmo aleatória então ele não vai usar o MAC Address vai usar um algoritmo aleatório e vai gerar um endereço de IP aleatório sem esse problema de você conseguir detectar o MAC Address do cliente dentro do endereço de IPv6 dele com o Slack ele vai gerar um endereço para cada prefixo que for informado ali pelo roteador nas mensagens de router advertisement as RAs aqui ou usando o link local ali que é o endereço F80 que barra 10 que todo equipamento que usa IPv6 vai ter o endereço F80 ali já configurado nele o Slack é importante dizer que ele usa ali o ICMPv6 então ele vai usar o Neighbor Discovery junto aqui com as mensagens de router de solicitation router de advertisement as informações ali de prefixo e por que que é legal a gente saber disso o Neighbor Discovery que protocol roda em cima de ICMPv6 então você não pode você tem um firewall ali na sua rede bloquear o ICMPv6 você vai acabar matando ali o Slack que ele precisa desse protocolo para funcionar e outra coisa é que para fazer essa comunicação eles vão usar ali o F80 vão usar alguns endereços de multicast do IPv6 que se você acabar bloqueando realmente seu IPv6 não vai funcionar da maneira correta isso é importante porque no IPv4 muitas vezes tinha ali essa cultura de bloquear alguns endereços de multicast para evitar que sejam feitos alguns tipos de ataques ali na sua rede mas o IPv6 ele precisa ele é dependente aqui para funcionar corretamente do ICMPv6 e aqui quando você usa o Slack do Neighbor Discover Protocol então toma cuidado no que você bloqueia como que você faz a filtragem dos pacotes dentro da sua rede aí aqui a gente tem um exemplo do processo de envio do endereço aqui IPv6 via Slack então eu tenho o meu cliente que no momento ele só tem um IP link local F80 alguma coisa aqui e ele manda um router solicitation com o IP dele de origem que é o link local e o destino é o FF02 2.2.2 que é o endereço de multicast o roteador recebendo isso ele vai responder para esse cliente o seguinte olha eu tenho esse prefixo aqui 2001DB8 barra 64 então você pode usar esse prefixo fazer o algoritmo ali de escolha e gerar um endereço de IP para você e aí o meu cliente pega essa informação e gera o endereço de IP para ele então vocês veem que é bem simples eu não precisei ter um roteador configurado só para isso o meu roteador mesmo já faz essa função de informar para o meu cliente o IP que ele pode utilizar de novo aqui não tem é stateless então eu não tenho um registro do do cliente qual que é o cliente que está usando qual IP quais informações que que ele utilizou para isso então ele não vai armazenar nada desse cliente ele só manda o prefixo e o cliente gera um IP para ele tá e se eu precisar ter maior controle da minha rede porque eu quero saber quais equipamentos tem na minha rede quais estão sendo utilizados quais IPs eles estão utilizando para acessar então você pode usar aqui o DHCP V6 que é igualzinho do IPv4 basicamente ele vai receber uma solicitação ali de um cliente vai verificar as informações do cliente e mandar um IP para ele e armazenar que olha o cliente X está utilizando esse endereço de IPv6 e ele tem um lease time ele tem um tempo de uso e quando esse cliente parar de usar esse endereço de IP morre ali aquele processo de de lease e ele volta a ser um endereço IP disponível para a rede então ele traz todas as os benefícios que o DHCP do V4 traz de você ter maior controle da rede e une isso com o IPv6 você também pode trabalhar da seguinte forma ah eu quero usar o DHCP V6 mas não para entregar endereços IPs eu quero que ele entregue só as informações adicionais fora o endereço IP então eu quero que o meu roteador envie o endereço IP para os meus clientes via Slack ali né usando o prefixo só que o roteador ele não consegue passar informações como por exemplo endereços IPs de DNS endereços de IP de NTP informações adicionais fora o prefixo ali dele e aí você vai fazer você vai ter um endereço ali reservado para o seu servidor de DHCP V6 e ele só vai passar para os clientes ali essas informações adicionais que é o que eu falei para vocês anteriormente né você trabalhar com ele no modo stateless então o seu roteador é responsável por mandar os IPs para os seus clientes e quando seus clientes precisarem de informações adicionais como IP de DNS IP no servidor de NTP o seu DHCP vai fazer isso para você né então você consegue trabalhar ali no modo stateless ou stateful com o seu DHCP depende do que você precisa se você precisar ali registrar os IPs que estão sendo utilizados quais clientes estão utilizando você vai usar ele aqui no modo stateful que vai ser igualzinho como o DHCP v4 funciona caso não você pode trabalhar com ele no modo stateless quando você trabalha ali com o DHCP v6 o que acontece você também precisará ter o DHCP v4 caso a sua rede esteja funcionando em pilha dupla né porque de novo são protocolos distintos então o seu equipamento que funciona com o v4 ele não vai usar nenhum dos benefícios que eu falei aqui do slack ou do DHCP v6 então você vai ter que rodar um equipamento ali com DHCP v4 para mandar ali os IPs para esse cliente apenas v4 e o v6 para os seus clientes v6 então esse é o problema de trabalhar com pilha dupla né eu sempre tenho que ter ali duplicado eu tenho que ter os meus serviços de IPv6 e os meus serviços de IPv4 rodando em paralelo tudo bem e aí no IPv6 você tem um outro modo de trabalhar com DHCP que é o DHCP v6 PD que basicamente você não entrega endereço você entrega um prefixo inteiro para o cliente e aí o cliente divide isso da maneira que ele achar melhor o Eduardo vai dar uma pincelada agora para vocês de como que funciona o DHCP v6 PD e lembrando que lá em Assunção no nosso próximo encontro do LACNIC a gente vai fazer um tutorial explicando certinho como que faz a configuração e aqui no webinar a gente vai ver um pouquinho da parte teórica de como que o DHCP v6 ele funciona e porque que ele é importante vou passar agora a palavra para o Eduardo obrigado Lucas pode parar de compartilhar pronto vou compartilhar da minha tela isso então eu vou falar um pouquinho aí do DHCP v6 PD o que que é o DHCP v6 PD é o DHCP v6 com prefixo delegation ou seja delegação de prefixo que não tem para o IPv4 uma coisa que é só para o IPv6 então por isso que muita gente fica aí com dificuldade ou não entende muito bem porque é uma coisa nova mas é a locação dinâmica de prefixos então a gente viu agora como que aloca um endereço para as máquinas aí com o Lucas a gente viu que a gente pode fazer uma configuração manual que para alguns cenários é ok mas quando a gente tem muitas máquinas isso é muito complicado a gente viu o Slack que é o roteador ajudando entregando ali um prefixo e a máquina se autoconfigurando a gente viu também aí o DHCP entregando o endereço mas ele pode entregar um prefixo para ele ser distribuído para várias máquinas então é uma coisa nova para o PV6 e usa as mesmas mensagens do DHCP V6 e aqui eu vou mostrar o gráfico de mensagens por isso que a gente não colocou antes tá então a gente tem ali a questão né do novo opção que vai ser a entrega o prefixo né pelas mensagens do DHCP V6 então como que vai funcionar o DHCP V6 PDs ele vai utilizar para a gente distribuir esse prefixo e a gente vai trabalhar por exemplo com o roteador nos auxiliando nessa informação de delegação então muito na questão do PV4 que a gente tinha ali um servidor DHCP né entregando o endereço PV4 aqui a gente trabalha com funções dentro de roteadores por exemplo para fazer uma entrega de um prefixo para outro então o serviço ali de DHCP V6 pode estar ali dentro por exemplo de um roteador então o roteador ele começa ali por exemplo um domiciliar requisitando um prefixo para distribuir internamente para um servidor que pode estar alocado por exemplo dentro de um outro roteador então ele vai conversar ali o cliente DHCP com o servidor DHCP que as ambas as funções por exemplo podem estar dentro de roteadores tá e aí esse servidor DHCP vai ver se ele tem um prefixo ali que ele pode entregar para esse cliente e se tiver ele vai lá reservar e entrega e aí esse cliente que está dentro de um roteador por exemplo domiciliar vai pegar e vai subdividir esse prefixo nas suas interfaces para chegar em outros dispositivos vai ficar mais fácil na hora que a gente vê o diagrama então tá lá nosso roteador domiciliar falando com um servidor DHCP ele vai ter ali por exemplo essas quatro mensagens o solicite advertize request reply então tudo começa com o roteador solicitando para os servidores DHCP v6 configurados para que eles apareçam respondam essa requisição e que forneçam para ele o que ele está pedindo no caso ele vai estar o que? pedindo uma delegação de prefixo aí os servidores DHCP v6 que estão habilitados na rede vão responder se anunciando por isso é uma mensagem de advertiser então aqui a gente solicita que eles apareçam depois eles se anunciam na rede e eles já fazem ali uma pré-reserva do prefixo o roteador vai escolher um desses daí que vão responder e vai requisitar então eu quero esse prefixo que você está me fornecendo o servidor que foi requisitado e que foi pedido vai pegar vai fazer a locação do recurso e vai responder para a máquina e olha então esse recurso é seu então nesse caso a gente está aqui com o nosso roteador recebendo no final por exemplo um prefixo barra 56 então ele está ganhando esse prefixo que depois ele vai reutilizar para distribuir internamente para as suas máquinas ali que estão dentro da rede então vamos juntar todas as ideias agora que o Lucas apresentou e aí explicando esse PD como por exemplo um provedor poderia trabalhar daqui a um dos cenários para a gente falar aqui de uma entrega de uma última milha e aí por exemplo a gente precisa falar de uma outra tecnologia por exemplo do PPPOE que é o Point to Point Protocol Over Ethernet que a gente trabalha aí muito com o IPv4 então tem muito provedor que utiliza o PPPOE e o PPPOE ele tem algumas etapas para a conectividade ele vai utilizar outros protocolos para fechar um túnel para depois trafegar um endereço PV4 ou ali trafegar um prefixo IPv6 então só para a gente entender um pouquinho do funcionamento do PPPOE para a gente entender como que encaixa todas aquelas ideias que a gente viu do Slack com o Neighbor Discover Protocol e a questão do DHCP V6 então tudo começa ali com o estabelecimento do enlace com esse protocolo aqui chamado LSP que ele vai fazer as negociações dos parâmetros do enlace fechada essa seção começa o que? fazer uma autenticação que aí pode ser através do CHAP ou do PAP são protocolos ali de autenticação comumente utilizado o CHAP que é um protocolo mais seguro então ele vai autenticar essa máquina aqui que é esse roteador da casa de um cliente ele pode mesmo receber um prefixo meu um endereço meu então ele vai ver ele está pertencente a minha rede ele tem a senha certa tem a senha certa passa para a próxima etapa que aí é a configuração da camada de rede que aí a gente roda os protocolos do NCP os Networks Control Protocol e aí a gente tem duas possibilidades o IPCP que é para o IPv4 e IPv6 ICP então perceba lá se você já tem uma sessão PPPOE funcionando a operação do IPv6 não vai interferir no IPv4 porque a gente vai ficar em cima do mesmo link estabelecido do PPPOE e além da gente rodar o IPCP a gente vai rodar o IPv6 ICP então a operação do IPv6 na hora que você vai colocar ele para atuar em cima dos seus clientes não vai afetar nada a operação dele já em IPv4 então tudo que já estava rodando ali na sua rede na hora que você ativar o IPv6 não vai dar nenhum problema então perceba não vai dar na questão da entrega dos endereços porque a gente só vai estar usando protocolos independentes e as máquinas como a gente falou tem aquela ideia do happy eyeballs então ela vai receber os dois endereços IPv6 e IPv4 e ela vai saber lidar então a gente não precisa ter medo de colocar o IPv6 para rodar na nossa máquina na nossa sede pois eles vão trabalhar independente do que já está funcionando que é o IPv4 então tudo começa ali com o LSP negociando as configurações do enlace depois ele vai ver esse dispositivo pertence à minha rede mesmo ele consegue ali ter a senha e a senha está certa vamos autenticar autenticou tá ele é da minha rede então se para ele trafegar ele precisa agora de um endereço IPv4 o endereço IPv6 ele vai rodar o IPcp independente do IPv6 ou seja vamos estar lá trabalhando entregando IPv4 e a gente vai adicionar agora a entrega do IPv6 então vai rodar o IPv6 para depois em cima desse tunelamento já estabelecido a gente rodar por exemplo o DHcpv6 tá ou o slack então assim aqui a gente trocou todos os parâmetros trocamos os parâmetros aqui para poder fazer a entrega do IPv6 aqui no IPv4 o IPv o IPcp já entrega o endereço IPv4 aqui do IPv6 não a gente vai estabelecer os parâmetros de comunicação do IPv6 para que seja entregue o endereço ou prefixo em outro protocolo no caso que a gente viu lá do Neighbor Discover ou do DHcp então aqui a gente só está meio que estabelecendo a base para a comunicação do IPv6 feito isso aí a gente vai rodar o Neighbor Discover que é o slack e o DHcpv6 a gente pode trabalhar em duas formas uma trabalhando com a entrega do slack que é o do Neighbor Discover protocol entregando o endereço na UAN do nosso roteador domiciliar o endereço IPv6 lá e para dentro da casa a gente coloca o PD ou seja eu estou mandando um prefixo para o roteador depois colocar dentro da casa ou eu posso fazer o que eu entrego um DHcpv6 na UAN um endereço lá dentro quer dizer na UAN e para jogar lá dentro eu trabalho lá com um prefixo delegation normalmente então posso trabalhar com a UAN recebendo no slack ou no DHcpv6 mas na hora de jogar para dentro da casa onde vai estar os roteadores os celulares as outras máquinas dentro da casa do cliente a gente precisa do prefixo delegation para jogar lá dentro lembra que o IPv6 não tem NAT no IPv4 a gente podia só entregar o IP lá para o roteador e o roteador fazia um NAT com os endereços privados no IPv6 não a gente precisa de um método para jogar lá dentro da casa do cliente da rede interna e aí que entra o prefixo delegation e a gente tem algumas recomendações de utilizar endereços globais do IPv6 para todo mundo poder se comunicar na UAN a gente pode pensar ali num barra 64 principalmente para a gente ter a ideia de utilizar o slack e dentro da LAN quanto que a gente joga para dentro da casa do cliente barra 56 nossa recomendação então vamos entender como funciona tudo a gente está fazendo aqui dentro do nosso provedor usando o PPPoE para a gente fechar aquela comunicação o nosso tunelamento fazemos a autenticação daquele cliente ou seja aquele cliente ele pertence à minha rede então ele vai poder trafegar e a gente troca os parâmetros do IPv6 para a gente poder utilizar a entrega do IPv6 então o PPPoE rodando aqui e depois eu vou entregar o IP aqui para o WAN para ele colocar nessa interface ou via slack ou via o DHCPv6 que a gente viu então eu entreguei um IP aqui só que entregou o IP nessa interface a gente precisa colocar dentro da casa do cliente também porque o dispositivo lá dentro precisa ter um IPv6 para trafegar aqui e conversar na internet a gente não pode só colocar o endereço aqui por quê? porque o IPv6 não tem NAT então isso aqui não vai fazer um roteamento através de NAT eu tenho que jogar lá dentro e aí que entra por exemplo a delegação de prefixo eu dou um prefixo para o meu roteador e por exemplo ele pode estar quebrando esse prefixo do barra 56 em vários barras 64 tudo de maneira automática para ele divulgar através do slack dentro da casa do cliente ou seja ele vai fazer um barra 64 para o Wi-Fi um barra 64 para uma interface cabeada outro barra 64 para outra interface cabeada então assim por diante tá? e aí cada um vai pegar aquele barra 64 e vai ser autoconfigurado o endereço então perceba que a gente está encaixando todas as ideias que a gente viu anteriormente a gente tem ali o prefixo sendo entregado para o roteador para ele jogar para dentro da casa tá? e aí para a nossa interface de WAN a gente pode estar trabalhando ali com o slack ou ali com um DHCP v6 entregando o endereço então a gente está mostrando aqui a teoria tá? mostrando uma das formas de trabalhar com o PPPoE existem outras formas como por exemplo o IPOE né? mas aqui a gente quer mostrar um exemplo e depois lá no LACNIC em assunção a gente vai mostrar como configurar o prefix delegation ali no servidor DHCP v6 server e depois ali como configurar no DHCP v6 client tá? então era meio que isso que a gente tinha para mostrar para vocês tá? a gente já está terminando aqui afinal esse é um webinário de uma hora tá? novamente gostaria de agradecer e chamar a equipe do LACNIC aí para ver se tem alguma pergunta algum último comentário novamente agradeço aqui a participação de todos quem assistiu o vídeo vai estar gravado depois então se você perdeu alguma coisa da nossa aula você pode depois assistir lá no canal do LACNIC no YouTube né? e recomendo que se vocês puderem nos ajudar divulguem esse vídeo para aqueles que vão participar do tutorial nosso para a gente poder falar de coisas mais avançadas no tutorial então muito obrigado volto a palavra aí para o pessoal do LACNIC Eduardo Lucas só resta agradecer por sua participação mas vou me arriscar para ver se vocês conseguem responder em menos de um minuto a pergunta de Jorge Gonçalves no Q&A a única pergunta que temos e não temos tempo para mais perguntas a pergunta é qual seria a recomendação quando o upstream provider não oferece IPv6 bom um minuto um minuto mas assim eu responderia fácil troca de upstream né? então vamos trocar de provedor seria a ideia mais óbvia outra situação seria você tentar conversar com o seu upstream para ele oferecer esse serviço para você porque afinal ele está te vendendo uma conexão de acesso à internet uma conexão de acesso à internet hoje como a gente já viu é a questão do IPv6 e do IPv4 né? a gente falou está acabando o IPv4 a nível mundial em várias regiões nada impede de surgir no futuro uma aplicação que só rode IPv6 e aí se você não tem IPv6 e seu upstream não tem IPv6 você não vai acessar esse conteúdo né? logo você vai ficar sem acesso Lucas quer complementar também um pouquinho? e eu acho que é isso já está certinho então foi um minuto IPv6 é e tenta trocar de upstream ou tentar conversar com ele para ele mudar um pouquinho essa mentalidade de não usar o IPv6 nossos 60 segundos de conhecimento rápido qualquer coisa vem conversar com a gente lá no evento na sessão infelizmente acabou o tempo então mais uma vez quero agradecer a vocês dois esperamos vê-los em assunção o vídeo vai ficar disponível no YouTube devo dizer que adorei a parte do DHCPV6 do LACNIC e acreditamos que está muito fraco isso então ficamos muito felizes que vocês se focassem nisso nas explicações do DHCPV6 e como funciona que as pessoas para que as pessoas possam entendê-lo e colocá-lo para operar não vou tirar mais tempo de vocês Sandra você pode passar seu vídeo e uma salva de palmas para os palestrantes obrigado obrigado